O Brasil pediu, a Ford atendeu. Conforto, direção hidráulica e o motor Zetec Rocam. O maior torque e a maior potência da categoria. Você leva tudo isso agora pelo melhor preço. Ford Sport por R$ 22.410 e Ford Sport Station Wagon por R$ 23.820. Chegou a sua vez de comemorar. Aproveite. Aproveite.